O que você gosta de brincar com a pista? O seu coleguinhas? Sim. É? Os amiguinhos da rua? Lá perto da sua casa? Ou você mora no bloco? Perto da sua casa. Perto da sua casa? Você junta com seus priminhos também? É? Você reúne com eles pra poder brincar? E vocês gostam da pista de Hot Wheels? É, é legal, né? Bonita, né? Tem aquela do jacaré. É? Você já viu a do jacaré? Que ele tenta pegar o carrinho? Ele tenta comer o carrinho. É legal também. Tá bom? Dá um beijinho, Papai Noel. Assim, ó. Aí... Vou sentar aqui pra tirar uma foto também. Olha lá, olha a foto. Sim. está bom. Olha lá, olha aí, olha aí! Vamos lá. E aí. Você já tinha olá.